Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff anunciou agora há pouco, em nota, mudanças na equipe ministerial. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, vai ser substituída por Aloysio Mercadante. Ele deixa o Ministério da Educação, que vai ficar sob o comando de Henrique Paim, atual secretário executivo do ministério. A presidenta também anunciou a substituição do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A pasta vai ficar sob o comando de Arthur Quioro, atual secretário de Saúde do município de São Bernardo do Campo, em São Paulo. De acordo com a nota, a posse dos novos ministros está marcada para a próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E a transmissão de cargo vai ocorrer no mesmo dia, nos respectivos ministérios, no período da tarde. Ricardo Carandina, direto do Planalto.